A gente está aqui apoiando São Paulo, independente da fase, a gente tem que estar aqui sempre junto, porque torcida é isso, a gente vai agora rumo à vitória do São Paulo, junto com minha torcida, que eu tenho certeza que vai lotar o barradão para dar o máximo de apoio possível, vamos São Paulo, vamos ganhar, vamos sair dessa fase que isso não pertence a você, todas as energias positivas daqui da Bahia para o nosso time. Vai São Paulo! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí